A gente fala muito, principalmente aqui no canal, sobre os hábitos que melhoram a nossa vida de alguma forma, não é mesmo? Mas nesse vídeo em específico eu decidi trazer algo diferente, sete hábitos que acabam atrasando a nossa vida e não que nós estejamos numa linha de chegada, em busca de uma linha de chegada, numa corrida sem fim, não é esse o ponto. São hábitos que acabam prejudicando a nossa autoestima, a nossa evolução pessoal ou também a nossa relação com os outros, tá certo? E o primeiro hábito que eu gostaria de compartilhar com vocês é reclamar constantemente. Confesso que esse primeiro hábito é um hábito que pega pra mim, sabe? Eu tenho que lutar constantemente contra mim mesma, tentando ir contra, sabe? Esse meio que instinto, na realidade é só um hábito que eu tenho de reclamar. E gente, é difícil, mas não é impossível. Quando a gente luta pra eliminar um mau hábito, é interessante também a gente colocar um novo hábito, um hábito positivo pra substituir esse mau hábito. Um exemplo aqui, quando você pensar em reclamar, na hora que você for reclamar você fala um obrigado, um obrigada. Algo simples, sabe? Mas só pra substituir esse mau hábito na sua vida. E aí vem a questão, claro, eu acho que eu não reclamo muito, eu não sou uma pessoa reclamona. Faça o teste aí na sua casa, presta atenção aqui que você vai se surpreender com esse teste. Pergunta pra quem mora com você, a sua família, às vezes você é estudante, mora com seus amigos, enfim. Pergunta pras pessoas que moram com você, eu sou uma pessoa reclamona? E deixe essas pessoas bem confortáveis, bem à vontade pra falar a real, sabe? Pra falar a verdade. Porque isso pode acontecer, às vezes a gente reclama e nem percebe. E o segundo hábito que só atrasa a sua vida, só faz você permanecer sempre no mesmo lugar é Esperar sempre o melhor momento para começar algo. E aqui a gente vai falar sobre a famosa procrastinação. Na realidade você vai estar procrastinando seus sonhos. Quantos sonhos, agora vem a questão, quantos sonhos você tá colocando ali guardada na sua gaveta? Por quantas vezes você tem receio, tem medo de começar algum projeto por conta do que os outros vão pensar ou falar de você? Eu quero dizer algo muito importante. Quem quiser falar ou pensar algo de você, vai fazer isso de uma forma ou de outra. Você fazendo aquilo que você quer ou não. Então, é muito mais interessante você fazer aquilo que você tem vontade. Colocar mesmo aquele sonho, aquele projeto que tá guardado há tanto tempo, colocar ele em prática. Porque a gente tem, é o hoje, a gente tem o agora. Não tô falando agora pra você fazer o empréstimo e viajar pro país que você sempre sonhou. Não, mas comece então poupando pra essa viagem dos sonhos. A viagem é apenas um exemplo, você pode colocar pra qualquer coisa. Comece aos poucos, mas comece em direção ao seu sonho, ao seu objetivo. Não espere o melhor momento, porque o melhor momento é o agora. Tem até aquela famosa frase, né? O melhor momento foi ontem. O segundo melhor momento é o hoje. Então, vamos pegar essa frase e fazer acontecer, sabe? Colocar em prática aquilo que a gente tem vontade há tanto tempo. E esse terceiro hábito que só atrasa a nossa vida é invejar a vida de alguém. E esse ponto, em específico, ele tem total relação com o quarto hábito, que é se comparar com os outros. Quando a gente inveja a vida do outro, na realidade, essa inveja, ela começou com a comparação. Por isso, né? Do perigo da comparação. Fiz até um vídeo sobre a comparação nas redes sociais. Tem aqui no canal. Vocês podem dar uma procuradinha e vocês vão encontrar esse vídeo. Tá bem interessante da gente refletir. Quantas vezes a gente passa a ver a vida dos outros, invejar a vida dos outros, mas na realidade a gente não sabe, na real, sabe? O que o outro está passando, o que o outro está vivendo, o dia a dia. Por isso é interessante a gente não olhar tanto a grama do outro. A gente parar um pouquinho e avaliar como a minha grama pode ficar mais verde. Eu posso cortar ela, eu posso colocar um adubo, uma irrigação. Quando a gente passa a guardar energia, guardar forças para melhorar aquilo que a gente já tem, a gente só cresce. Porque quem acaba invejando a vida do outro está, na realidade, só perdendo tempo, né, gente? E esse quinto hábito é muito importante. Talvez você esteja vivendo ele, você tem esse mau hábito na sua vida. Confesso que para mim também é um pouquinho difícil tirar ele da minha vida, mas eu estou passo a passo conseguindo, que é o seguinte. Aguardar a ajuda do outro sem pedir a ajuda do outro. E comenta aqui embaixo se você tem uma certa dificuldade de pedir a ajuda do outro. Confesso que eu tenho bastante. Eu quero, parece que, dar o mínimo de trabalho possível para os outros. E isso é prejudicial para mim, porque eu me sobrecarrego quando eu nem precisava me sobrecarregar. Comenta aqui embaixo se vocês passam por isso, porque aí a gente pode se juntar mesmo, sabe? E conversar sobre o assunto. Porque é um desafio pedir ajuda. Mas a gente tem que parar com isso, com aquela síndrome de mulher maravilha, de super-homem, e achar que a gente dá conta de tudo, porque ninguém dá conta de tudo e tudo bem. Esse teria que ser o lema da nossa vida, sabe? E o sexto hábito, um mau hábito que só atrasa a sua vida é se paralisar pelo medo, por conta do medo. E esse medo pode ser medo de errar, medo de mudança, medo da comparação, né? Que você acabou de ver, enfim. O medo, ele só paralisa, gente. Ele só atrasa aquilo que a gente já poderia ter conquistado, sabe? Os nossos sonhos, os nossos objetivos. Eu tô falando bastante sobre isso aqui no vídeo, porque é importante. O medo, ele só faz a gente se distanciar daquilo que a gente realmente quer. Então, coloca o medo de lado e faz acontecer. Esse não é um papo coach pra que tudo vai dar certo na sua vida, não. É um papo sobre como deixar a sua vida mais leve. Com passos pequenos, simples no dia a dia. O que você pode fazer pra você conseguir chegar no seu objetivo, na sua casa própria, na sua viagem dos sonhos, ou qualquer outra coisa do tipo. Você pode até pausar um pouquinho esse vídeo e pensar mesmo qual que é o seu grande sonho. O grande sonho da sua vida. E depois que você analisa qual é esse seu grande sonho, pode colocar no papel, quais são os simples passos que você pode dar em direção a esse sonho. Mesmo com medo. Você pode poupar dinheiro, você pode fazer um passaporte, você pode procurar terreno na sua cidade, enfim. E o sétimo e último hábito que só atrasa a sua vida pra você parar hoje de fazer ele é ignorar as suas próprias conquistas. Mesmo que essas conquistas, elas sejam pequenas. É importante a gente comemorar, a gente celebrar. Por vezes a gente celebra tanto, né, o que o outro conquistou. E por que não celebrar aquilo que a gente conquistou com o nosso próprio esforço, com o nosso próprio trabalho. E é justamente essa a mensagem que eu gostaria de passar pra vocês no vídeo de hoje. Celebre as pequenas coisas da sua vida, as pequenas conquistas, os pequenos passos, os pequenos objetivos que você conseguiu alcançar. Isso é o que deixa a vida mais saborosa. É o que deixa a vida mais gostosa de ser vivida. E eu espero de coração que esse vídeo tenha feito sentido pra você. E se fez, por favor, compartilha com um amigo ou com uma amiga. Com carinho, Clara.